Oi gente, aqui é a Ju, sejam bem-vindos pra mais um vídeo do meu canal e hoje eu trouxe um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer pra vocês não vai ser, tem, não vai ser nada disso aí, vai ser um tour não é pela minha casa, é pelo meu mini quarto e se vocês gostarem muito desse tour eu posso trazer, tour pela minha casa, se vocês quiserem ver então comentem muito se vocês quiserem, se vocês gostarem, enfim e se você já assistiu o vídeo, já se inscreve no meu canal se você chegou aqui e não me conhece ainda curte, comenta, enfim e gente, esse quarto que eu tenho, vou explicar um pouquinho pra vocês antes ele é meio que provisório, porque eu me mudei faz pouco tempo, metade do ano passado, em agosto, por aí e já vou me mudar de novo, daqui uns dias, inclusive vai ter vlog de mudança vai ter, meu Deus, vai ter muito vídeo aí no canal sobre mudança então, é isso, esse quarto aqui é provisório eu particularmente, ah, sei lá se eu gosto ou não gosto, mas eu vou mostrar pra vocês então, vem comigo entrando aqui, essa porta aqui da... eu tô no óleo tá dentro calma aqui já se depara com um tapetinho, né, pra... ele é preto, isso é muito ruim, porque... eu recomendo até, porque é bonito, mas é ruim, tipo, porque ficar seco... qualquer coisa aparece pelinho de roupa, essas coisas parecem tudo, então eu tento sempre passar no aspirador, essas coisas aí aqui eu tenho uma pintura do mudo, uma plantinha, um negócio aqui, meu controle da TV, enfim, depois eu mostro pra vocês aqui nas gavetas, eu nem sei o que tem entulhos, entulhos mais entulho e mais entulho tem que ter sapato aqui, mas enfim na verdade, eu tinha muito interessante e aqui tem a minha cama é, tudo preto também e eu vou mostrar pra vocês, agora, essa parte aqui que eu gosto muito, que é o meu mural de fotos inclusive, eu tenho que atualizar essas fotos mas, eu gosto muito assim e eu coloquei aqui uma luzinha, olha, e ele acende aí ela acende assim e fica linda mostra aqui essa foto de pertinho ó, tem foto da minha viagem, principalmente quando eu fiz intercâmbio e tal se tá namorado ó, deixa eu ver aqui, ó, vem pra cá vem com a Duda, com a Karol, com as minhas amigas ó, minha gatinha várias fotinhas que eu gosto muito tá, saindo agora do mural desse lado aqui, eu tenho essa prateleira aqui que eu coloco uns enfeitos ó, aqui tem meus perfumes mano, meus preferidos são eu acho que esse aqui é o meu preferido esse, esse aqui também eu gosto muito que é o que a gente ouve ai, tem plantinha ai, esse negócio aqui, gente é aquela luz de ai, eu sei, não vou conseguir ligar agora mas é aquela luz que imita o pôr do sol e aqui tem quadro olha só nossa meu Deus, eu vou ter que mostrar isso aqui que tá aqui, ó isso aqui, gente inclusive, era um pra mim e um pra ele só que ele esqueceu de pegar dele é uma foto de quando a gente foi visitar o aquário olha só isso o cara, quando a gente foi tirar foto, ele falou finjam que tão com frio ai, olha só ele não sabe fazer expressão era só eu que tava fingindo mostra aqui perto o cara mandou fingir que tava com frio nossa, toda triste lá, assim e ele assim, ó enfim, aí tem a outra aqui também que é que é de tubarão e eu tava mal com medo ele tava assim olhando pro tubarão muito Andrécia enfim, inclusive qual que é a tua, né? qual que você vai querer? não faço ideia qual é a minha acho que eu vou tirar do tubarão que eu vou ficar com essa tá bom tá chegando com ela? fico tá depois de tudo ai gente, aqui em cima por último tem mais uns enfeites isso aqui é pra colocar livro mas eu nem coloquei livro porque eu não gosto muito de ler mas eu vou falar vocês podem ler que é muito importante ler eu não gosto muito e essa aqui são as minhas partilheiras esse aqui tem outro que é do mundo que é mais antigo mas tem umas coisas velhas e ah não podia esquecer da parte mais legal que é a minha iluminária olha só, gente vamos ser iluminária amor, é iluminária é iluminária é iluminar? não é iluminária eu vou falar minha luz meu abajur tá gente, gente voltando erros aqui de comunicação enfim uma das coisas que eu mais gosto do meu quarto é essa luz aqui que a gente compra lá no Paraguai olha só é em formato de alta e ela tipo é tudo em espelho e ela liga olha só só que ela muda também de tom olha só essa aqui é a luz branca aí tem a luz amarela e outra luz que é tipo metade e metade sabe? aí tem a branca, a amarela e essa aqui ela é muito boa se eu gravar uns vídeos tipo bem pertinho aqui da minha cara fica muito lindo ah, eu vou mostrar antes o LED gente eu também tenho o LED no meu quarto eu vou fechar as cortinas aqui tem a cortina na janela aqui e tal meu Deus eu vou fechar e vai ficar escuro mas olha só o que eu vou fazer mostra então tenho mais mais esse LED no meu quarto porém vamos agora abrir tudo de novo ela vai ficar muito escura já aproveitando que a gente tá aqui vou mostrar pra vocês aqui tem a minha TV que não tinha como minha cama fica de frente pra cá não tinha lugar pra pôr aqui então a gente pôs esse negócio aqui atrás mostra aqui que daí dá pra que daí dá pra regular ela daí tipo antes eu coloco ela ela fica assim aí quando eu quero assistir eu posso colocar ela assim pra frente e aqui me arrumar acho que eu uso pra gravar meus dedos tá acho que aqui já foi tudo e agora a última parte do meu quarto que eu vou mostrar pra vocês embaixo da cama tem muita coisa embaixo da cama a cama? você não vai gravar embaixo? tá gente agora uma coisa que eu gosto muito e que é muito útil aqui no meu quarto é a minha cama que não é útil pra mim mas é útil pra minha mãe que ela sempre tem a aventura aqui olha só mostra aqui ela levanta deixa eu ficar daqui olha só gente ela levanta e dá pra guardar muita coisa aqui tem por enquanto tem coberta tem umas almofadas sei lá tem muita coisa aqui dá pra ficar vendendo olha só fica aí não deita aí deixa eu ver já deixa eu ver já tá depois eu vou sentir daqui sim né calma vai vai ai tô com medo grita amor amor não gente é muito ruim sério parece que você tá literalmente num caixão hoje eu tenho a pior sensação ai que existe é bem útil como vocês puderam ver agora eu acho que já foi tudo que tinha pra cá e por último eu vou mostrar o meu olhar roupa pra vocês que por sorte tá organizado porque ele sempre tá tipo assim sabe porque eu tiro as roupas mas começando aqui ó tem a porta de espelho e tem a porta normal acho que eu vou começar mostrando por essa que tá pior aí depois eu vou mostrar bonita bom entendeu ó aqui tem só umas coisas cabide aí tem três filhos aqui de cropped e aqui tem um centúrio aí tem mochila então tá tudo desorganizado ali aí desse lado tem as minhas roupinhas vem aqui mais perto agora mostrando mano ali tem moletom agora porque tá verão então eu não uso muito aqui tem umas calças leve calça camiseta aqui tem shorts mostra aqui na pele de shorts porque eu tenho 500 mil mas eu uso dois isso aqui é tudo shorts aí aqui tem calça jeans saia de estilo sei lá várias coisas aí aqui nessas gavetas eu tenho biquíni muitos biquínis que vocês sempre veem que eu ando postando foto e tal acho que eu comprei se eu comprei dois biquínis desses que estão aqui são muitos sério todos eu ganho aí aqui tem sutiã e aqui por último pijama eu acho que é isso agora a roupa é aqui eu acho que vai estar no meu quarto mano gente esqueci de mostrar uma coisa aqui do meu quarto atrás da porta eu sempre deixo pendurada minha bolsa então aqui fica sempre pendurada uma vez tinha mais essa aqui vai estar guardada agora eu gosto de estar nessa você pode estar aqui então esse foi o meu quarto não sei se vocês gostaram ou não mas aqui é o meu cantinho que eu fico sempre maior parte do tipo durmo forte e se vocês gostaram desse tour querem muito o tour pela casa inteira comentem muito porque se tiver muita curtida eu vou trazer vou trazer aqui mostrando pra vocês o tour pela minha casa e é isso gente curte, comenta, compartilha inscreve no canal se você não é inscrito e é isso obrigada por assistir o vídeo tchau tchau